Chateado. Nossa, quanto vítima. Chateado, oxe. Eu entendi, chateado. Chateada. Porra. Ó, essa eu não vou ajudar ninguém. Porque na última foi ajudar pros seis, eu me ferrei. Eu me dei mal. Caralho. Não, mas agora eu não vou no bar. O FPS até subiu. Olha os fãs da B. Everywhere. Olha a B arrasando corações. Né, mano? Pai. 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 O cara morreu. O cara morreu. O cara morreu. O cara morreu. Para que lado que eu vou, para que lado que eu vou, para que lado que eu vou atacar não é para o outro lado, meu Deus. Corre, 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 corre. Vamos de novo, vamos de novo. Vai. Cara, a minha esquina é muito enxerga. Parece que eu tô fucuro. Ah, alguém morreu. Eu quero a velocidade, quero a velocidade. Me matem. Quero de espada, quero de espada, quero de espada. Mano. Eita, caralho. Matei. Ah, não, 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 eu não vou mais na frente, não vai ser eu que vou na frente mais. Ah, eu achei, ah, eu, era o meu, era o meu fã. Vai, Blaze, queima ele. Ah, velho, era o meu fã, velho, não devia ter matado, por isso que ele ficou parado. Nossa, na moral. Tipo, me tacou, fogou, errou, 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 morreu, errou, 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 Eita, porra, o cara tá no chão, esse cara tá de queauro, na moral. Isso que é fã de verdade, é aquele fã que, tipo, mesmo você magoando ele, desculpa, mano, na moral. Eita, porra, não tem que te correr, não. Vai, Marcos, mata todo mundo, vai, Marcos. Olha, o Marcos ficou muito bonde, vai, Marcos, o Marcos ficou muito bonde, olha, o Marcos vai matar todo mundo, velho. Eu tô morrendo de fome, eu tô com três coração, me ajuda. Vai, Blaze, toca fogo neles. Nossa, Renato, eu marco sozinho, matando cinco Kainha, e tu aí, não consegui matar nenhum. Se eu quiser, moleque, se eu quiser. O cara veio, o bonde dele atrás de mim, ele quer falar, merda, cala a boca. Agora, me ajuda aqui no spawn. É, ele tá aí no spawn, ele tá no barco. Me ajuda, eu vou morrer. Tá, o Marcos e... O amigo dele, Dark, Dark, Slide, Piso. Ajuda o Nother, velho. Ajuda o Nother. Nother, amigo. Ah, eu vou ter que... Que jantar. Você tá no Térsico? Mano, esse povo que aparece Térsico. Nossa, velho, esse povo... Esse povo que brota aqui no Térsico do nada. Ah, filho, que longe. Nossa, velho, esse Gabi... Tá bem? Esse Gabi de Gabi Fade em XD de hack. Não é? Eu vou gravar esse cara, F9. Tá gravando. Ah, eu vou ir jantar, eu volto depois. Mano, ele tá com o hack muito bolado. Pede pra ele passar o link, barra até o Gabi. Gabi Fade. Ei, me passa o link do teu hacker. Do noob, quero usar também. Cara, esse dia eu fiquei muito bolado, mano. Tinha um carinha no lobby, tinha um carinha no lobby voando, velho. Fiz ele assumir, virar amiguinho dele, mano. Tem um dono no coração até hoje. What? Tu assumiu e virar amiguinho dele. Ei. Não, tipo, eu virei amiguinho dele, pra ele poder confessar o hack dele. Vamos lá no 17, é o mesmo mapa. Ele vai gravando, pera, deixa eu não acho. Aí depois eu fui bandido. Então, vamos lá. Vamos lá.